Igor Guerra Logo percebi que ela era do job Mas pensar na mina que é de boa demais Eu falei bebê me trata de um jeito especial Que eu trato você como uma princesa que você é E nunca mais ela me cobrou Só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou Só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job Igor Guerra Tava de bobeira no peão Ela encostou, me chamou de linda Eu falei bebê linda é você Aí o resto você deve saber O que rolou Logo percebi que ela era do job Mas pensar na mina que é de boa demais Eu falei bebê me trata de um jeito especial Que eu trato você como uma princesa que você é E nunca mais ela me cobrou Só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou Só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou